E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4, com o programa Luiz Costa, lembrando em 2017 para 18 anos até os 26, que as inscrições para o Miss Teresópolis 2020 continuam abertas no Estúdio de Beleza Jorge Costa por tempo determinado. A gente vai fechar assim que a gente atingir o número máximo de candidatos. E está aberta também, desde ontem, as inscrições para o Miss Estado de Janeiro Infanto e Juvenil 2020 para crianças de 4 a 17 anos, que deve se prorrogar até lá para o final de mês de abril e início de maio. Mas o Miss Teresópolis já está encerrando as suas inscrições. Então vá correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Rumo Key nº 9, em frente à Receita Federal e faça já a sua inscrição. Bem gente, eu também um susto, porque eu estava esperando uma pessoa, de repente eu olho para o lado, está esse querido amigo que eu falei hoje praticamente no programa inteiro, das inscrições do concurso, que é o Jorge Costa, que veio aqui representando a Bela Noivas, que vai fazer o seu terceiro encontro de noivas no próximo sábado. E para mim foi uma grande satisfação, porque ele me renovou aqui as energias, porque a gente estava falando de coisas muito tristes, e eu olhei o Jorge com aquele sorriso dele, que é cativante, e nos deixou mais tranquilos e a gente volta à nossa normalidade. Boa noite Jorge, tudo bem? Boa noite meu amigo, tudo. Que boa surpresa, porque eu não estava esperando você, e de repente... Foi, levei um susto com ele, porque eu estava esperando a Michelle, e de repente eu olho para o lado e é o Jorge. Foi verdade, é verdade. Jorge que também participa dessa festa da Bela Noivas. Isso, a Bela Noivas está lançando uma nova coleção de vestidos, e dentro disso está fazendo essa feira para as noivas, que serão no próximo final de semana. A gente tem um cartaz, vamos botar aqui na tela, Alex, por favor, para a gente poder acompanhar aqui também. Alex está providenciando, não chegou aqui para mim, mas chegou. Pronto, está aqui, olha. A gente tem aqui na tela também o chamado do evento, que vai começar nos dias 15, 16 e 17 de março, às 9 horas da manhã, lá na Bela Noivas, não é isso, João? Isso, esse evento ele contará com vários parceiros, dentro de foto e filmagem, topo de bolo, eu que vou estar representando o penteado de maquiagem, nós temos uma parceria, eu e a Bela as Noivas, e eles vão... A nova coleção está chegando exclusivamente para esse evento, da nova noiva. É a coleção 2019, ela está chegando, a coleção Aime, se você ver. É, estou vendo ali, nova noiva. Então assim, está chegando essa coleção nova, que chega essa semana, já para o evento, com exclusividade. E dentro desse evento, terá vários descontos, eles fazem brindes, sorteios. O último que teve, Luiz, nós sorteamos um dia de noiva, no Estúdio Beleza, um vestido de noiva. Então tem sempre coisas assim novas, coisa nova para as pessoas poderem conhecer, tanto os vestidos, como os parceiros que vão estar lá também. Muito bem, pode tirar daqui, Alex, pode voltar à tela inicial. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, e a gente, junto com o Jorge aqui, a gente vai mostrar um pouquinho dessa nova coleção, que está sendo inédita, que vai ser mostrada no sábado, mas hoje a gente está mostrando de forma inédita aqui no programa Luiz Costa. E quem traz esse primeiro vestido é a Ingrid, que é a nossa Miss Estadual em Janeiro, é Team 2019. Ela está trazendo um vestido muito bacana. Jorge, saberia falar alguma coisa a respeito dessa roupa? Esse vestido, Luiz, ele é um vestido clássico, né? Assim, você vê que ele tem um cintinho de pedraria, ele é todo bordado, todo tem esse brilho mais... Aliás, é muito bonito, né? Essa renda aplicada. E você vê que ele tem um suave, um mini paetê por baixo, para dar esse efeito. Seria uma saia de paetê por baixo, né? Isso, e por cima a renda. A renda. Então, o que acontece? A leveza dos vestidos, ela está muito em alta no momento. Você vê que tem renda, você vê que tem pedra, tem brilho, tem tudo no vestido, mas não é um vestido pesado. É um vestido leve. Romântico, né? Isso, é um princesa, né? É um vestido princesa. Então, assim, esse é um dos vestidos que vão estar lá, aguardando para as novidas experimentares e conhecerem eles pessoalmente. É muito bonito. Eu não sei se você em casa está tendo a mesma visão que a gente está tendo aqui, porque aqui é a questão de detalhes, tá, gente? O vestido, ele é muito detalhado. Ele tem detalhes realmente incríveis que talvez pela TV a gente não consiga mostrar para você na íntegra. Mas você, indo lá no sábado, na Bela Noiva, você vai ver esse e outros modelos maravilhosos. Obrigado, Ingrid. Passe para cá, por favor. Vou trazer a Tamires, que também está trazendo um vestido muito bacana. Uma coisa mais do tipo sereia, né? Um vestido meio sereia, super bonito, muito elegante também, com muitos detalhes. E eu estou vendo que a peculiaridade dessa coleção é a saia de paetê por baixo e a renda que vem por cima sem nenhum brilho. Você vê que a leveza do tecido, você vê que voltou aqueles vestidos com mais transparência, com as saias mais... É isso mesmo, a transparência. Então, é o que você vê aqui, por exemplo, o brilho, ele está sutil na renda, mas o que brilha muito dentro dos vestidos é as saias que vêm por baixo, que tem a transparência aqui da tule e acaba mostrando um brilho bem bacana. A gente tem a Tamires com decote lindo atrás, pode até dar uma viradinha, que você pode mostrar, olha que bacana. O decote atrás, uma noiva bem moderna, bem sensual, bem bonito, pode virar de frente novamente. E é um vestido muito bacana. Eu acho esse vestido incrível, Luiz. Eu acho ele muito bonito. É lindo, é um vestido muito bonito e ele vem acompanhado dessas coroas que automaticamente sugerem a falta do véu ou então a composição do véu só que num coque, né? Isso, e assim, a coroa vem mais assim para o casamento, dependendo de onde será a cerimônia, o horário, então assim, você pode usar ele com umas flores naturais, assim, tudo combina. É um vestido que dá... Esse vestido você vê que além de ser um vestido, apesar, né, que eu vou falar de ser um vestido, é um sereia, ele pode ser usado no casamento durante o dia. Sem dúvida. Porque você vê que ele tem o brilho dele, mas é o que você falou, é um brilho leve. É um vestido incrível. É lindo, lindo. Eu acho ele muito bonito. Deixa eu te contar uma coisa, você como cabeleireiro e como maquiador, no caso de um vestido como esse, onde ela está usando apenas uma tiara, e esse modismo do cabelo puxado na prancha, liso, você acha que ele dispensa o véu tranquilamente? Sim, sim, pode. Mas assim, o véu também, ela pode utilizar um véu de transparência, um véu bem, bem assim, um tule bem fininho, e vai aparecer esse cabelão, né, porque elas estão com os cabelos muito bonitos. É, agora é a moda, né? Os cabelões, tanto é que elas estão com os cabelos soltos, naturais. Exato. E assim, você vê que mesmo o cabelo dela comprido, o decote do vestido aparece. Tudo certinho. E noivas, hoje em dia, assim, a tendência, elas estão bem naturais. Você vê que é um cabelo mais solto, mais natural, despojado, mexe solto. E os vestidos, assim, eu acho que compõem, o cabelo compõe o vestido adequadamente. Muito bem. Obrigado, Tamires. Vou trazer a Larissa, que é a vice-missor esópolis de 2019. Larissa está com um vestido que, particularmente, eu acho muito bonito, e até chama atenção para as mulheres um pouco mais cheinhas, que é o vestido de manga comprida, que, na verdade, tira um pouco daquela sensação de um braço um pouco mais avantajado. Eu acho que a mulher que é mais cheinha, que é plus size, ela tem que se tocar de determinados detalhes, mesmo porque você pode ir do jeito que você quiser, porque você tem que ter o seu gosto, a sua personalidade, e hoje vale tudo. Mas eu acho que essa coisa da manga comprida para uma mulher plus size, ela compõe, que não é o caso da Larissa, é claro, mas ela compõe mais, de forma mais glamourosa a beleza do vestido de noiva. Sim, tem mulheres que se sentem mais seguras até, é o que você falou, com essa manga. Você vê que é uma manga totalmente transparente, mas ele acaba suavizando as linhas, eu acho que é interessante. É porque, assim, hoje em dia a mulher está muito empoderada, então, de repente, se ela é mais gordinha ou menos gordinha, tanto faz. O que é importante para ela, ela se dá o direito de usar um tomara que caia, porque ela gosta. Então, se você está satisfeito com o teu corpo, faça o que você quiser. Mas eu acho que a manga comprida, ela dá uma elegância e uma suavidade em uma mulher plus size, principalmente, melhor do que um tomara que caia ou de um vestido mais decotado como as meninas passaram ali. Isso. Você viu que esses vestidos, todos os três, eles são diferentes um do outro, mas você vê a similaridade das golas, todas em traços retos em V, que é para mostrar a mulher mais sensual, mostrar mais as partes, afinar, fazer um colo mais bonito. Você vê que, assim, dessa coleção nova é bastante elaborado dentro dessa linha. Dessa tendência, né? Dessa tendência de traços. Que, na verdade, é uma tendência de moda. Obrigado, Larissa. Vou pedir para as meninas voltarem para cá, para a gente finalizar aqui. E o Jorge fazer oficialmente o convite, olhando para aquela câmera ali, para que as pessoas compareçam à Bela Noivas no próximo sábado, para conhecer não só esses belíssimos vestidos da coleção Nova Noiva, mas também todos aqueles que estarão participando desse evento. Isso. Eu vou até falar uma coisa aqui, Luiz. É, assim, uma coisa que vem na minha cabeça. Os vestidos de lá, assim, eu falo muito que as noivas que alugam, que fecham comigo lá com penteado e maquiagem, eu falo, assim, o acabamento dos vestidos, a costura, o, como eu posso falar, o ajuste da Belas Noivas é feito com muita qualidade. Sem dúvida. Então, assim, o vestido, às vezes, uma gordinha usou, uma pessoa mais magra usou, mas você olha e você não vê defeito, não vê nada. É muito bem cuidado. É, eles têm um cuidado muito grande com os vestidos. Então, assim, eu vou ler aqui porque eu não lembro para ver o endereço. Olha para aquela câmera alta ali e fala. É, na Rua Alice Quintela, Maurício Regada, 88 Vars. É aquela loja que fica... Bem na esquina. Bem na esquina, do lado do Extra e atrás do Varsia Shopping. Então, assim, eu peço às pessoas que vão lá para conhecer os vestidos, terão descontos incríveis lá, parcerias, os parceiros que estarão lá para isso, brinde, desconto. Então, assim, eu peço que vão lá, será no dia 15, 16 e 17 de março. Ou seja, sexta, sábado e domingo. E no domingo, eu gostaria, assim, eu vou passar o telefone e pedir para as pessoas que quiserem ir no domingo fechar ou conhecer ou ver os vestidos para dar uma ligada e uma pré-agendada para eles poderem se programar melhor. Então, olha para a câmera lá e dá o recado. Então, o telefone de lá é o 2641 1523 e o 274 30019. Lembrando que isso é apenas para o domingo, tá? É, para o domingo. Quem quiser ir no domingo, liga e dá uma pré-agendada só para... Para poder atender com mais tranquilidade. Até porque domingo é um dia que a loja não abriria, vamos falar, claro. A loja trabalha sexta e sábado. Domingo vai abrir para o evento, mas se você fizer uma pré-agendagem, você vai ter um conforto maior de atendimento, uma coisa mais personalizada. Isso, isso mesmo. Então, assim, é o que eu falo. Eu peço as pessoas que vão lá conhecer e com certeza sair de onde é lá com o vestido dos sonhos de lá escolhido lá. Com certeza. E não só isso, como também com várias dicas de maquiagem, de cabelo, de bolo, de tudo que você pode imaginar para a sua festa de casamento. Com certeza. Qual o telefone, Jorge? O celular é o 99-925-1710. É o celular deles lá também. Se quiserem mandar o WhatsApp, porque esse número tem o WhatsApp também. Muito bem. Obrigado pelo seu carinho. Foi uma grande satisfação ver você aí sem... Eu estar esperando. e essas minhas belas, lindas, missas maravilhosas que só brilhantam o meu programa cada vez que vem aqui e que a gente sai daqui agora um pouco mais leve do que a gente entrou porque a gente entrou tenso em função dos acontecimentos, os últimos acontecimentos e a gente finaliza o programa com essa beleza, com essa beleza angelical dessas meninas, desses vestidos maravilhosos, desse evento incrível que você não pode perder no próximo sábado. Obrigado, Jorge. Amanhã eu te vejo, tá? Obrigado, Luiz. Com certeza. Obrigado, minhas lindas. Adorei. A presença de vocês agora me deixou mais calmo. Bom, gente, fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta com mais o programa Luiz Costa ao vivo pela Diário TV Canal 4 e se liguem, por favor. Não vamos entrar em desespero com essas notícias. Eu sei que é muito triste, é muito complicado. Mas vamos tentar manter o nosso foco, o nosso eixo e a situação não está da brincadeira, não. A gente tem que se cuidar para que isso não aconteça perto da gente, com pessoas que a gente conhece, que é muito triste, realmente. Já é triste com as pessoas que a gente não conhece. Imagina com quem a gente conhece. Uma excelente semana, um beijo carinhoso, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí